Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme de drama chamado Quando o Dia Chegar, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. Os irmãos Eric e Elmer Johansen são levados ao orfanato Goddard, onde se encontram os instrutores Toftlassin e Axel, que os mandam diretamente para a cama sem nem mesmo as boas vindas apropriadas. Isso tudo começou há alguns dias, quando os irmãos foram pegos roubando revistas e até um telescópio porque Elmer era fã do espaço e queria acompanhar os pousos dos foguetes. O escritório do bem-estar infantil lembrou a sua mãe viúva, Moren, que falar com eles não cortaria isso mais. Os meninos estavam sempre matando aula e causando problemas, e Moren estava sempre fora trabalhando. Ela não ganhava o suficiente para lhes proporcionar uma vida boa e não estava por perto para criá-los, então, da próxima vez que ouvissem que ela tinha problemas com eles, levariam seus filhos para longe dela. Infelizmente, isso não demorou muito para acontecer, Moren teve um colapso e foi encaminhado ao hospital, onde ela foi diagnosticada com câncer. Tio Onkel tentou pedir a guarda dos meninos, mas não tinha residência permanente e sua última renda era de três meses atrás, então a Child Welfare decidiu enviar os irmãos para um orfanato de prestígio. De volta ao presente, os meninos estão experimentando sua primeira manhã em Godave. Todos acordam ao mesmo tempo para serem encaminhados ao refeitório, onde não podem sentar e comer até que eles digam para fazê-lo. O silêncio deve ser mantido durante toda a refeição. Enquanto isso, novos a professora Lilian Mertsch está sendo apresentada pelo diretor Frederic Eck, que a informa. Que, embora ele saiba que o castigo físico foi proibido pela lei, eles ainda o usam em Godave, e Lilian está livre para usar também, mas não é o estilo dela. Depois, eles vão para o refeitório, onde todos os meninos a recebem em perfeita sincronia. Frederico se aproxima do Irmãos para conhecê-los, e depois de saber seus nomes, ele pergunta o que eles querem para o futuro. Quando Elmer diz que quer ser astronauta, leva um tapa por impertinência. Todos os garotos no orfanato devem funcionar, então Frederic atribui aos irmãos o dever de arrastar pedras no dique. Eric protesta, explicando que Alder tem um pé torto que dói se ele carrega coisas pesadas, mas que também lhe rende um tapa. Mais tarde, os meninos são autorizados a fazer uma pausa de arrastar pedras para almoçar, que é apenas uma pequena bandeja pela qual todos brigam. Os irmãos mal conseguem pegar alguns restos, mas pelo menos eles finalmente conseguem conversar com os outros meninos, dando-lhes a chance de conhecer Dier e seus amigos. É Dier que os aconselha a se calar e fingir ser fantasmas, que maneira que eles não vão chamar atenção ou ser punidos. É apenas uma questão de esperar até que eles completem 15 anos, que é quando eles recebem a nota da eternidade, uma permissão para sair para sempre. A conversa deles é interrompida por um grupo de valentões, que pedem cigarros ou comida, e batem nos irmãos quando eles não têm nada a oferecer. Elmer é enviado para o tanque de água, mas ele congela no meio do caminho porque ele está com medo, o que faz com que os valentões tirem sarro e joguem pedras em um futuro astronauta que tem medo de altura. Mais tarde naquela noite, os irmãos tentam escapar e até conseguem chegar à estrada, onde são apanhados por uma van, apenas para serem levados de volta ao orfanato. Todos na cidade têm medo de Godave, então eles não se atrevem a fazer nada contra a vontade de seu diretor. Como punição por escapar, Frederic permite que todos os meninos do orfanato deem um tapa a ambos irmãos. Lilian vê o que está acontecendo, mas não é capaz de fazer nada a não ser cuidando de suas feridas depois. Quando eles vão para a cama, Eric convence Elmer a ser um fantasma de agora. As semanas passam e os irmãos fazem o possível para se acostumar com a rotina, mas não é fácil. Elmer continua adormecendo na aula e seu pé torto dói todos os dias. Quando Eric encontra chocolate no lixo e dá a ele para ajudar com a dor, Elmer decide compartilhá-lo com Jerry e seus amigos, ganhando sua confiança. Eles também começam a perceber como durante as noites Axel é de plantão, levava consigo um menino para seu quarto. Certa manhã, Toff descobre que Elmer molhou a cama. Como punição, ele é enviado para ficar em um balde do lado de fora, vestindo apenas calcinha e segurando os lençóis molhados. Ele deve ficar lá até que o lençol seque, congelando seus ossos. Depois, ele é enviado ao médico, que o declara saudável, exceto pelo pé torto e problema de micção, então ele dá dois comprimidos para lidar com isso. Os valentões começaram a pedir-lhes mais coisas para ser um pê-boy, então os outros meninos, sentindo-se gratos pelo chocolate, compartilham algumas cigarros com eles para tirar os valentões de suas costas. Mas o problema de micção não vai embora, mesmo quando eles aumentam a dose, na verdade, deixa Elmer tonto e sonolento. Depois que ele cai dormindo durante a aula várias vezes, Lilia verifica seu caderno e percebe que Elmer não está notas. Ela também percebe que ele tem um segundo caderno onde escreveu coisas pessoais que ela acredita ele copiou de algum livro. Quando ele nega, ela o faz ler para toda a turma, fazendo ela percebe que isso é algum tipo de diário onde ele fala sobre o que está acontecendo com ele, mas distorcido em uma fantasia poética de ser um astronauta. Isso acaba sendo uma coisa boa para Elmer agora que Lilia, que está encarregada de separar a correspondência do orfanato, viu o que ele pode fazer, aproveita para chamá-lo de carteiro, encarregado de pegar a mala postal na cidade e trazê-lo para ela para que possam classificá-lo enquanto leem um jornal e ouvem música. Agora ele tem uma tarefa para mantê-lo ocupado e sua mente afiada, Elmer não molha mais a cama. É durante uma dessas tardes passadas juntos que ele descobre que Lilia nunca há chance de se casar e ter filhos, então, depois de um relacionamento fracassado, ela decidiu ensinar as crianças. Nesse mesmo dia, os irmãos também recebem uma carta da mãe, que lhes diz que está tratamento especial e seu tio está cuidando dela. Quando perguntam a Tijer o que ele conseguiu, ele joga sua carta para eles, explicando que seu pai escreve exatamente a mesma coisa todos os anos. Ele até o recita enquanto Elmer lê, sabendo que são apenas desculpas para não visitá-lo no Natal, mas o que mais o machuca é que seu pai nunca leva pelo menos um segundo para contar a ele sobre sua irmã. Com pena dele, Elmer diz a ele que desta vez há um PS e ali mesmo, ele começa a inventar uma anedota da família de Tijer, incluindo a irmã dizendo que sente falta dele. Tijer sabe que Elmer está mentindo e não existe tal nota, mas ele ainda agradece por isso, pois achou a história muito reconfortante. A partir daquele dia, cada menino leva suas cartas para Elmer para obter uma versão melhor das palavras de casa, encontrando esperança em suas histórias. Uma noite, Axel escolhe Elmer como sua próxima vítima. Eric vê isso e tenta oferecer ele mesmo em troca de seu irmão, mas Axel lhe dá um tapa e o manda de volta para a cama. Uma vez que eles em seu quarto, Axel diz a Elmer muito assustado para fazer o que ele diz se não quiser que Eric sofra. Não é até muitas horas depois que Eric vê Elmer novamente, encontrando no banheiro lavando do sangue que escorria por suas pernas. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Elmer desmaia no chão. No dia seguinte, Lillian participa de uma reunião com os outros instrutores sobre o assunto e fica chocada e enojado ao ver suas reações ao incidente. Eles afirmam que um dos meninos mais velhos fez porque é natural ter necessidades ao atingir a puberdade, mas se Elmer não lhes der nenhum nome, não há nada que eles possam fazer a não ser observar os meninos mais de perto. Lillian quer levar Elmer para o hospital, mas seu pedido é negado, sendo informado que o médico do orfanato é suficiente. Ela tenta falar com Elmer na próxima vez que o vê depois da aula, mas ele está com muito medo de diga qualquer coisa, embora Eric diga a ela que não foi um menino que o machucou. Muitos dias depois, inspetores vêm ao orfanato para fazer uma inspeção padrão do local. Mas desde que eles são informados com antecedência quando eles estão chegando, os meninos são colocados em suas melhores roupas, e quaisquer hematomas são escondidos sob a maquiagem. Os meninos devem dizer que estão felizes se não quiserem ser punidos mais tarde, e o inspetor os vê trabalhando na carpintaria, que deveria prepará-los para o futuro, mas eles estão fazendo isso apenas hoje como parte do ato para o governo. Quando Eric vê Axel levar Elmer para um escritório lateral na oficina para lhe dar um presente em troca de seu silêncio, ele olha para a serra e tem uma ideia. Depois que Elmer sai, Axel volta para continuar trabalhando e perde os dedos na serra graças a Eric ter desligado o mecanismo de segurança. Axel é enviado ao hospital por algumas semanas, e agora os meninos estarão a salvo de seu abuso. Pelo menos por enquanto. Frederic desconfia de Eric, mas não tem provas para fazer nada a respeito, e isso o deixa louco. Mais tarde, durante o jantar, Eric recebe um telefonema de seu tio para lhe dizer Moreno morreu. Ele volta para a mesa tremendo e chorando, e quando Elmer ouve a notícia também, ele faz uma cena enquanto tenta processar sua dor. Frederic dá um tapa em ambos por se comportarem mal e até empurra o rosto de Eric contra o prato, mas como nem a raiva dele vai fazer os meninos pararem de chorar, isso o deixa frustrado. Então ele sai. Lillian corre o risco de ele não estar ali para confortar o irmãos. No dia seguinte, eles são visitados por seu tio, que lhes conta como sua mãe foi colocada para parar o sofrimento dela, mas ele ainda não tem permissão para levar os meninos por causa de sua falta de renda. Os irmãos o convencem a ajudá-los a escapar e concordam em se encontrar perto da estrada no meio da noite, mas antes de um quer sair, Frederic fala com ele. Ele aponta todas as como sua vida não é feita para crianças e como a vida no orfanato é uma opção melhor, especialmente eles podem ser treinados para o futuro. Isso dá um que é o muito em que pensar, então, quando a noite cai, em vez de pegar as crianças, ele liga para Lillian e diz que sente muito, mas que não vai. Lillian tenta passar o recado para os irmãos, mas é interceptada por Frederic, que a faz confessar o que ela está fazendo no banheiro dos meninos tão tarde da noite. Eric e Elmer são pegos antes de pode até sair da área e levar uma soa por isso, Frederic até diz que foi Lillian que os vendeu. Furioso, Eric tenta pular em cima dela, mas os instrutores o agarram e levam ele para o porão. Ela tenta se desculpar com Elmer, que perdeu toda a confiança nela e ela diz que está feliz por ela nunca ter tido filhos. Lillian lhe dá um tapa por isso, e quando ela percebe o que ela fez, ela percebe que este lugar a está afetando muito, então ela sai na manhã seguinte no mesmo horário Axel faz seu retorno. A partir de então, os irmãos realmente se tornam fantasmas. Em, Gert Atman, um novo inspetor, vem sem avisar ao orfanato para se certificar de que está tudo bem antes que Frederic seja uma cruz de cavaleiro por seus quase 50 anos de serviço. Frederic não está feliz em vê-lo porque ele não teve tempo de esconder todas as provas, mas não pode chutá-los sem ficar mal no relatório. A Atman percebe algumas irregularidades, como o pequeno número de banheiros para um grupo de crianças, mas sua principal preocupação são os hematomas que encontra nas crianças. Todos eles mentem e dizem que os pegaram de cair ou jogar, e ninguém quer falar com Atman em particular quando ele lhes oferece essa opção. O inspetor não está satisfeito com este resultado, mas não tem evidência de nada, então ele sai sem dizer uma palavra. Em algumas semanas, Eric fará 15 anos e será finalmente capaz de sair, então ele está planejando pedir a Frederic para deixá-lo levar seu irmão com ele. Ele está tão de bom humor para conseguir a cruz de cavaleiro que permite que os meninos vejam a lua pousando na TV se eles terminarem algumas tarefas especiais. Elmer é enviado para trabalhar na construção de um terraço, e Eric vai lavar o carro de Frederic. Algumas horas depois, enquanto todos estão dentro assistindo Armstrong dizer suas famosas palavras, Eric está terminando de lavar o carro, o que lhe rende elogios de Frederic. Eric aproveita para pedir que seu irmão vá embora com ele quando fizer 15 anos, mas Frederic tem algumas novidades para ele. Ele está começando um departamento de aprendizagem no orfanato, então agora os meninos devem ficar até completarem 18 anos. Isso deixa Eric furioso porque significa que ele está se comportando por nada, então ele começa a arranhar o carro. Após o término da transmissão, Elmer vai procurar o irmão, mas só encontra gotas de sangue no carro. Frederic o espancou tanto que ele quase morre, e depois de três dias, ele ainda não acordou. Eles não vão permitir que Elmer o veja, exceto para uma rápida espiada na porta, mas ele ainda se esgueira para dentro quando não há adultos por perto. Ele quase é pego por Frederic e o médico, mas ele se esconde debaixo da cama bem a tempo de ouvi-los falar. O médico não pode ajudar Eric por mais tempo, ele precisa ser levado para o hospital, mas Frederic se recusa e aceita deixar Deus decidir o que acontece com o menino. Mais tarde, Elmer vai ver Frederic para pedir um dia de licença. Ele está decidido, ele quer ser carteiro, e quer visitar o Museu do Correio e do Telégrafo para aprender mais sobre isso. Frederic está satisfeito em saber que ele abandonou a bobagem de astronauta e está buscando um emprego adequado, então, para recompensar seu bom comportamento, ele permite que ele faça essa pausa e até lhe dá uma moeda para obter um pouco de sorvete. Assim que chega à cidade, Elmer usa aquela moeda para ligar para Lília depois de encontrá-la número na lista telefônica. Depois de dizer a ele que ela não está mais trabalhando com crianças e agora ensina a outros professores da faculdade, ela aceita levá-lo ao escritório do bem-estar da criança, onde eles esperam uma ótima por seis horas. Parece que ele não vai voltar em breve, então outro inspetor leva o caso deles, mas tudo o que ele pode fazer é registrar um relatório porque eles não trouxeram nenhuma evidência com eles. Elmer retorna ao orfanato determinado a resolver o assunto com suas próprias mãos. Tia e seus amigos também estão tentando planejar algo para ajudar Eric, mas Elmer diz para eles esperarem por ele for enquanto ele visita Axel. Ele convence o homem de que está lá para passar a noite juntos, então, enquanto Axel está distraído, Elmer rouba suas chaves e o tranque em seu quarto. Depois de visitar Eric para se despedir caso algo aconteça com ele, ele faz uma fantasia de astronauta de uma caixa e papel alumínio, então pega um martelo e o leva para fora para começar a destruir o carro de Frederic enquanto os outros meninos torcem por ele. Os instrutores o encontram e Toft começa a espancá-lo enquanto Frederic recebe uma ligação do escritório do inspetor, contando a ele sobre o relatório que receberam mais cedo. Pegando o plano de Elmer, Frederic interrompe a punição para não ter mais hematomas que poderia incriminá-lo. Agora que o soltaram, Elmer foge e supera seu medo em para subir no tanque de água apenas para pular enquanto finge ser um astronauta flutuante. Inspetor Artman e Lillian chegam bem a tempo de ver isso acontecer, e Eric acorda no momento seu irmão cai no chão. Os dois irmãos são levados ao hospital e vigiados por Lillian, que fica aliviado ao ouvir do médico que vai demorar um pouco para eles se recuperarem, mas eles vão sobreviver. Muitos dias depois, quando estão se sentindo melhor, Lillian leva Elmer ao orfanato, onde ele pede a Frederic as notas de eternidade dele e de Eric. Já que os inspetores estão lá fazendo uma investigação completa, Frederic não tem escolha a não ser entregar as notas a Elmer sem protestar. Elmer se despede de todos os meninos antes de sair. Encorajado por sua bravura, da próxima vez que Artman pergunta se eles querem lhe contar alguma coisa, Frederic levanta a mão, e todos os outros meninos logo façam o mesmo. Quando Lillian sai com seus irmãos no carro, eles veem Dia correndo atrás deles para cenar para eles, a única maneira de mostrar sua gratidão pelo que Elmer realizou.